O Babá avisa que eu dou um balde. O Babá ainda não, mas de boca aberta com certeza. Muito original. Os quartos podiam ser mistos. E você dormia no carinho. Será que ele tem a chave reserva? Não sei, eu não vi nenhuma. Mas cadê esse cara que não sai? Ele tava na sala do diretor. Que susto! Estão achando que vão se divertir sem me levar? Como que você sabe que a gente vai sair com o carro do Arthur? Porque não vou pra escola pra comer merenda. A gente vai sozinho. Vai nada. Oi! Você acha que me assustou ou você errou de garoto? Também tô atrás do livro que o Vicente falou pra gente ler. Você vai ler? Do ponto que ele disse até eu fiquei afim. Eu vou só fingir que eu leio. Ah, tá bom. Não engana que eu gosto. Vai demorar cada palavra do livro. É muito ruim isso acontecer, hein? Eu sou contra fazer o que manda. Não, mas ele não mandou. Ele deixou pra gente muito na fissura de ler diferente. Você acha? A gente faz o seguinte, então, ó. Eu finjo que acredito que você vai fingir que eu leio o livro. Pô, nada feito. Não, é sério. Olha só. Eu não vou contar nada pra ninguém que você vai ler o livro. Não precisa mentir por minha causa. Obrigada. Não é mentira. Veja bem. É segredo nosso. Ô, Tiago, obrigado. Mas eu não divido nada meu com ninguém. Ei, 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 ei. E o porão. Eu te quero, sempre você. Eu amo muito pra mim, te amo. Vem comigo pra ser feliz. Eu sei que eternamente você é assim. Você é o melhor do mundo. Eu quero seguir. Eu tenho que perder O melhor do mundo. Eu quero, sempre você. Te amo, te amo, vem comigo pra ser feliz Eu sei, eternamente, você é assim Você é o melhor pra mim Eu te quero, baby Achei que a gente nunca mais ia ficar na boa Eu também Dois bicudos, né? Admito que eu fui teimosa E que gosta de mim? Gosta Eu também gosto muito de você É complicado pra mim Dizer essas coisas? Senti dizer Eu sei Só que foi mais forte do que eu e minha teimosia Eu sei Eu sei A gente pode conversar agora? Pode Você tá zangada comigo? Roberta Fala comigo Eu ainda tenho você do meu lado Você acabou com a minha confiança E isso quer dizer que... Que eu não quero mais nada com você Roberta Não dá mais pra acreditar em você Tu mas eu não fiz nada Prova Ele espera pelo menos o resultado do exame Não vai dar Acabou? Acabou Acabou Como você acha que eu tô? Posso? Hum, o Pedro não tá aqui Eu sei Eu vim saber do Diego E aí, como é que foi? Ela terminou comigo Não acredito Nem eu Mas foi isso que ela fez Por causa daquela garota? Não faz o menor sentido É por quê? Porque tá na cara Que foi uma armação É Isso eu sei Mas não tem como provar Depois que saiu o teste DNA tem Ela não quis nem esperar sair o teste? Não A Roberta é mais inteligente que isso E outra, ela te ama, Diego Talvez ela não me ame mais Ama sim Ela perdeu a confiança em mim Ela já superou coisas muito piores E outra, cara A Roberta pode ser selvagem Mas ela é justa É E não é de fugir de uma briga Mas ela desistiu de lutar por mim Não é isso É o quê, então? Ai, Diego A Roberta tá estranha Tá, não Tem alguma coisa errada nessa frase A Roberta é estranha Ah, por causa dessa garota aí Hum Não é de agora Mas o que você tá querendo dizer? Ah, eu não sei Peraí E se o que a Roberta fez Não tiver nada a ver com essa garota grávida? Se é que essa garota tá grávida, né? Se envolve, Tomás Eu só tava aqui pensando Pensando no quê? Pensa comigo Se a Roberta já tava estranha antes E ela terminou com você Quando todo mundo achava que ela ia ficar do seu lado O que que tem? Pode ter alguma coisa por trás disso Que coisa? Ah, você já tá querendo saber demais também Eu que sei Isso não faz o menor sentido, Tomás Não, pode fazer sim, Diego Não Isso não é a cara da Roberta Ela não ia mentir pra mim Ela ia me contar o porquê E depois? Qual o motivo que ela ia terminar comigo? Não sei Mas só se fosse por uma causa bem justa E terminar um namoro por justa causa É a cara dela Eu não acho Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso sim Não Vocês tão falando isso só pra me consolar Ela é bem mais simples do que isso Ela terminou Ela ficou bolada comigo Só isso Por que que você fez isso? Tá me espionando agora? Sou teu amigo, Roberta Então respeita o que eu quero Eu sei que não é isso que você quer Respeito? Exijo Terminar com o Diego Ele me deu motivos, tá? E não foram poucos Ah, Roberta, você já passou por coisa muito pior O que você sabe? Uma garota grávida é pouco? A gente nem sabe se o filho é do Diego mesmo Eu não vou esperar pra ter certeza Não faz isso, Roberta Isso o quê? Fugir da verdade Eu não tô fugindo Eu não sou assim Eu sei que você é assim Por isso que eu quero saber o que que tá acontecendo Vai, você abre comigo Eu não sou livre pra me abrir Nem importa Então me diz o que que tá acontecendo de verdade O que eu tinha pra dizer Eu já disse pro Diego Se tá com dúvida Pergunta pra ele Boa tarde, turma Boa tarde Muito bem, muito bem E as leituras? Como é que andam? Vitória, o que você conta pra gente? Eu acabei de ler A Dama das Camélias Hum, clássico da literatura mundial Transformado em peças de teatro Depois em ópera Inúmeros filmes Maria, você tem alguma coisa contra? Meio cafoninha esse filme É, por quê? Eu gosto de melodrama É, a Dama das Camélias tem elementos de melodrama Mas não pode ser considerado um Ô Vicente, mas explica melhor isso aí Porque nem todo mundo lê o livro, né? Melhor do que explicar Seria você ler o livro, né, Tomás? Uau! Ele podia ter dormido sem essa, hein? Gente, olha aqui De qualquer forma Pra quem não lê o livro Um dos temas principais em A Dama das Camélias É a renúncia Em nome do amor Margarida, personagem principal Que é uma linda cortesã Abandona o homem que ama Pra proteger o nome E a honra dele A renúncia por amor É um tema recorrente em muitos romances Mas o que deve incomodar a Maria É a maneira, talvez, um tanto Moralista Com que o amor é retratado Em A Dama das Camélias Não é isso, Maria? Mais ou menos Eu não compro muito essa história Da mulher abandonar o amor Da vida dela Porque o pai dele pediu pra ela Como assim? Isso é lindo Pra você Que é uma boba E o que tem de boba Em você se sacrificar Por quem você ama? Você se sacrificaria? Não Mas eu acho muito digno Muita fantasia Não, Maria, mas nem tudo No livro é pura ficção, não Na realidade A Dama das Camélias Tem muito de autobiográfico O autor, Dumas Filho Escreveu muito do romance Baseado em experiências próprias Mesmo assim Eu acho bonito É triste Mas é bonito, sim Eu acho uma tremenda De uma burrice Tanto que no final Ela morre doente sozinha E aqui Humberto O que foi? Você quer dizer alguma coisa pra gente? Deu nela Posso sair, professor? Saí? Eu também Para de me mandar mensagem Ué, para de fugir Eu não tô fugindo Humberto, fala sério Você saiu da aula do Vicente Feito mariposa cega Por causa da luz Tava me sufocando Cara, você tá se achando A Dama das Camélias? Garoto Você queria me destruir Conseguiu Dá pra ficar feliz? Só depois que você assumir Pra todo mundo Que a gente tá junto Não Assim e rápido Eu não vou conseguir Eu tô um caco Dane isso Dá teu jeito Como? Sei lá, Roberto Muda o livro Que livro, garoto? Vira a Fênix Renasce das Cinzas Quem virou cinza aqui? Ah, quem falou em caco Foi você Presta atenção, Binho Eu amo o Diego E nada vai mudar isso Nada Você me amava Deixa de ser idiota O que eu senti por você Era apaixonite de criança Era a fascinação De uma adolescente tolinha Amor? Nunca Eu não quero saber, Roberta Eu sei Se sabe Sabe que eu não sou um cara paciente Nem vem Eu vou e vou te dar a real Mas? Ou você assume o namoro comigo Ou nada feito Eu entrego o Pedro A mãe do Pedro O pai da Alice E vai todo mundo pra fogueira Adeus rebeldes Diego Oi Eu peguei a ficha toda da tal Sônia Pra quê? Porque eu tenho certeza que o Binho tá aprontando Deixa isso pra lá A Roberta terminou comigo porque ela quis Não Claro que não Olha só O Pedro e eu Estão tentando achar pelo em ovo A Roberta cansou Ela cansou e eu Eu vou deixar isso quieto Sem lutar? Tá com? Eu não lembro de nada que aconteceu naquela noite Que noite? Que eu bebi todas Posso muito bem ter Claro que não Valeu pela força Digo Vai ver a Roberta Teve algum outro motivo Claro Uma trama mais dramática ainda Tá Esquece isso Ah Eu sei que eu vou sofrer Quem sabe um dia ela me perdoa Eu sei que eu vou sofrer Eu sei que eu vou sofrer